O tempo não quer passar, parou aqui O teu perfume no ar, cai sobre mim O travo do teu sabor, da minha cama não sai Nem nossa história de amor, de mim se vai O vento não quer mudar, de direção Parece não querer levar, a ilusão A ilusão que tu estás, tudo para eu não penar Só que ninguém é capaz, de me ensinar Como é que posso viver, viver assim? Se não consigo esquecer quem se esqueceu de mim? Como é que posso sonhar, o sonho é dois Quando só eu quis ficar, e ela foi Já só me resta seguir, sobreviver Sem acordar, sem dormir, para não sofrer Ao ver que tu já não estás, sentir que não vais voltar E nada mais se refaz, ponto final Como é que posso viver, viver assim? Se não consigo esquecer quem se esqueceu de mim? Como é que posso sonhar, o sonho é dois? Quando só eu quis ficar, e ela foi Ela foi Como é que posso viver, viver assim? Se não consigo esquecer, quem se esqueceu de mim? Como é que posso sonhar, o sonho é dois? Quando só eu quis ficar, e ela foi Como é que posso ser, quem se esquecer, quem se esquecer Como é que posso ser, quem se esquecer